O que eu trago aqui é saber uma coisa muito importante, seja o dossiê metro ou outra dossiê qualquer, é se o Governo fala verdade aos portugueses ou se o Governo mente. Esta é a questão de fundo. Vocês acusam o Parlamento de ter aprovado uma norma, uma lei, de ter suspendido a realização da denominada, o fecho da denominada linha circular e ao fazer isso o país pode perder fundos comunitários. Bom, numa primeira fase perdia 200 e tal milhões de euros de fundos comunitários, que é o valor global da obra, numa segunda fase, e estas fases sucediam-se de meia e meia hora, numa segunda fase perdia, salvo erro, 83 milhões de euros de fundos comunitários, que era a verba alocada àquela obra, e depois houve inclusive declarações em que não se perde nada, o dinheiro, sejam os 200, sejam os 83 milhões, podem ser alocados a uma outra obra qualquer, no quadro do mesmo programa ou no quadro de um outro programa qualquer. E, portanto, a primeira pergunta que eu lhe faço, muito claramente, ao Primeiro-Ministro do Governo, em que é que ficamos? Afinal, a deliberação do Parlamento põe ou não põe em perigo a utilização de uma dada verba de fundos comunitários e, se sim, qual é o valor dessa verba? O papel que o Sr. Ministro do Ambiente agora deu ao Sr. Primeiro-Ministro, que levou a dar a resposta que agora deu, não tem nada a ver com aquilo que o Sr. Ministro do Ambiente disse publicamente, enganando os portugueses, enganando os portugueses e dizendo que aquilo que a Assembleia decidiu, pura e simplesmente levava à não utilização do dinheiro. Aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro agora está a dizer é que leva eventualmente à não utilização do dinheiro numa linha do Metro de Lisboa, mas Portugal pode continuar a utilizar a verba num qualquer outro projeto. E quanto ao Sr. Ministro de Cisadeira, que agora está a banar a cabeça a dizer que não, o Sr. Ministro de Cisadeira publicamente veio dizer o contrário daquilo que disse o Sr. Ministro do Ambiente e veio dizer aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro agora disse. Portanto, os senhores têm de se entender, se bem que eu já tenha entendido, e aquilo que eu entendi é que o Sr. Ministro do Ambiente faltou à verdade, que é como se diz agora. Antigamente dizia-se que mentiu, portanto, escolha o português, mas a verdade é que o Sr. Ministro, escusa-se de estar olhado com essa cara, porque aquilo que disse, aquilo que disse não é verdade.